Música Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração E me diga pelo amor, me quer te dar a chão Quantas vezes eu vim fazer você feliz E o mesmo que eu te imaginei com você, sempre eu vou querer Nem importa se eu amar, que eu também se vou te amar Mas você nunca me amou, se via Mas eu não vou crescer, vou voltar pra eu conseguir Nem falta a paixão Mas você não viu o meu coração No meu coração Não quero mais você na minha vida Preciso encontrar a vida Não quero mais viver assim Já não dá mais Não quero mais você Não quero mais viver assim